e aqui nós vamos ter o equilíbrio lunar vai ocorrer agora no dia 19 dia tesouro no dia 19 ele vai ser uma lua de sangue nos estados unidos presta atenção que ele vai ficar 97% total irmãos então esse grande sinal para a américa esse eclipse parcial que vai ser o maior eclipse vai ser o eclipse mais longo da história em mãos aqui você pode acompanhar a animação do site time and taita aqui eles até coloca quantos dias e quantas horas falta o eclipse aqui o a magnitude vai aumentando e ela vai avermelhando primeiro ela escurece depois ela vai avermelhando até chegar a virar a lua de sangue 97% irmãos um grande sinal nos estados unidos aqui você pode ver a região onde ela vai ser visível ele vai ser o equilíbrio parcial mais longo do século e irmãos o equilíbrio parcial mais longo do século vai ser parcial aqui no brasil até para ficar um pouco afermelhada irmãos na madrugada o dia 38 para o dia 39 e aqui então esse grande sinal para a américa e para a austrália aqui também também um pouco a gente ver os submarinos nucleares aqui também a austrália china esse lado aqui a rússia aqui o estreito de peric irmãos e aqui a califórnia também é questão do grande terremoto o tempo podendo surgir também então prestamos atenção esse eclipse praticamente uma lua de sangue efetiva na região novamente o Havaí e nós também cuidemos e como eu tinha falado esse eclipse vai ser o eclipse mais o eclipse parcial mais longo do século e em 2018 a gente teve o eclipse o eclipse total a lua de sangue mais longa do século irmãos olha só então esses dois sinais e mais aconteceu aqui em 2018 foi o eclipse total mais longe mais longo e agora a gente vai ter o eclipse parcial mais longo do século dois grandes sinais aqui irmãos é nesse entrave depois no fim do ano a gente tem o eclipse total do sol também na Antártida mas vamos ver os acontecimentos que vão ver se você terão esses sinais irmãos nesses finitos tempos essa agenda iluminade e tá sendo estado esse restart irmãos para essa